Pode ficar ali, ó, você me lembra deles. Vamos tirar uma pera. Vocês quem sabem, se quiser ficar, pode tirar a mão. Para vocês do meu lado, bom dia, bom dia. Senhor Gabriel da Cruz, é de sua livre e espontânea vontade receber a senhorita Brenda Araújo de Lima como sua legítima mulher? Sim. Senhorita Brenda Araújo de Lima, é de sua livre e espontânea vontade receber o senhor Gabriel da Cruz como seu legítimo marido? Sim. Então, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim de vos recebê-los como marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro. Aos 8 de maio de 2020, neste oficial de registro civil, perante a emerentíssima juíza de casamento senhora Aparecida da Silva Leite, receberam-se em matrimônio Gabriel da Cruz e Brenda Araújo de Lima O regime é dotado ao de comunhão parcial de bens A contraente, em virtude do casamento, passou a usar o nome de Brenda de Lima Cruz O contraente, em virtude do casamento, continua a usar o mesmo nome, Gabriel da Cruz Você está correto? Então, Patr Laklitla, se vocês tiverem uma assinatura ou uma rubrica cruzada na fora, Olá, até o final. A primeira providência é sua, quando reabrir um pouco o tempo. A primeira providência é sua, quando reabrir um pouco o tempo, reabrir um pouco o tempo. A primeira providência é sua, quando reabrir um pouco o tempo. A primeira providência é sua, quando reabrir um pouco o tempo, reabrir um pouco o tempo. A primeira providência é sua, quando reabrir um pouco o tempo, reabrir um pouco o tempo. A primeira providência é sua, quando reabrir um pouco o tempo, reabrir um pouco o tempo. A primeira providência é sua, quando reabrir um pouco o tempo, reabrir um pouco o tempo. Obrigado. Então, agora vocês podem se beijar como oficialmente casados. Agora eu posso fazer um beijo salmado, que vira um pouco mais para cá para a parte do seu rosto. Isso. Aí é ótimo. Isso. São os selinhos e os uros. Beijou. Obrigado, gente. Fertinha da mesa. A noiva abraço e o olho. Dá a mão esquerda para segurar assim. A certidão. Cadê sua mão esquerda? A noiva. Nossa, já sou. Agora já era. Segura. Pesta aí na foto e encosta aqui. Aí esconde a caneta. Que coisa. Sorriso, família. Tomei a bebida. É verdade. Com a mão. Música. Com a mão. Com a mão. E a gente pode me sedar. Obrigado.